W Produtora O que é bom tem que continuar Pra fazer mais do que já fez Eu boto o Mila 43, 043 É com o Mila que eu vou Para vereador É com o Mila que eu vou W Produtora O Jô Batam, pra ele eu digo sim Boto o 45, vai ser melhor assim O Jô Batam, pra ele eu digo sim Palmeira bem melhor Pra você e pra mim W Produtora Daniel Mila Para vereador, vou votar em você É 45, 045 Vou votar consciente, sei que não posso errar É 45, 045 Ele é competente, tem força pra lutar Eu vou com você W Produtora